Queridos irmãos, devotos da Mãe Aparecida, que alegria nos encontrarmos para exercitar nossa fé e preparar a casa do nosso coração, para que nele Jesus Menino possa nascer. O Advento é um tempo que nos permite redescobrir a grandeza da misericórdia de Deus. O Papa Francisco afirma que preparando o presépio para o Menino Jesus, aprendemos de novo quem é o nosso Senhor, pois descobrimos ali a simplicidade, a ternura, o amor de um Deus que se inclina sobre nós, para que pudéssemos estar próximos dele. Deus vem ao nosso encontro na simplicidade de uma criança e deseja fazer morada em nosso coração. E como estamos preparando a casa para recebê-lo? Nesta semana, vamos dar mais alguns passos em nosso enxoval, deixando tudo pronto para que ele possa nascer. Comece preparando os objetos necessários para os cuidados do bebê. Vamos organizar bem o nosso dia, dando prioridade ao essencial, que ninguém sofra hoje por descuido nosso. Prepare também o colchãozinho, confeccionando-o de forma que fique bem macio, com atos de delicadeza e ajuda ao próximo, especialmente os mais necessitados. Jesus também precisará de um travesseirinho para lhe dar maior conforto e um sono tranquilo. Através de um bom exame de consciência, modificando no que for necessário a conduta, separe também as fronhas, redescobrindo suas ações com a pureza de intenção. Os lençóis também são importantes para envolver Jesus menino, na pessoa do próximo, com atos sinceros de compreensão, bondade e amor, implorando bênçãos e graças para todas as famílias mais necessitadas. E para aquecer bem o menino Jesus, faremos o maior número possível de atos de amor em reparação das violências e injustiças que se cometem hoje. Por fim, vamos tecer uma linda colcha de retalhos, com pequenas orações de repetição, as jaculatórias, implorando a vinda de Jesus e que possa ser acolhido em todos os corações. Você pode também colocar alguns enfeites no quarto. Já preparar a acolhida de Jesus, recebendo bem todas as pessoas no dia de hoje e oferecendo suas preces e gestos concretos de amor e solidariedade. Fique de olho no nosso checklist para seguir esses passos. E durante essa semana, que tal montar uma cesta de alimentos e doar para alguém que precisa? Torne Deus presente na vida de uma pessoa através da sua presença. Ao fazer a entrega, dedique um tempo para ouvir esse irmão e deixar a ele uma palavra de esperança. Com Maria e José, permaneçamos à espera de Jesus que vem a nós. Amém. 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 Amém.